Negra é pra trabalhar na sua casa, mas mulata é pra estar na sua cama. Não é isso? Júzia Deolinda? Sim? Todos estão prontos. Posso trazer a Ré? Sim, por favor. Obrigada. A Ré, Cristiane Aparecida Luiz Santos, 29 anos, natural da cidade de São Paulo, do bairro da Vila Nova Cachoeirinha, é acusada do artigo 121, por duplo homicídio qualificado de Alberto Oeiras Cavalcante, 42 anos, e de seu filho, o menor, Fábio Oeiras Cavalcante, 3 anos e 11 meses. Alberto, eu acho que a gente tinha que se oficializar. Vamos com calma. Eu acabei de sair de um divórcio. Pra falar a verdade, eu acho que não quero me casar tão cedo. A gente precisa terminar. Não. Sim, professor. E você sabe o porquê. Só me escuta. Me escuta. Eu só te peço mais um tempinho. Pô, do lindo, eu tenho que ir, porque senão os vizinhos vão perceber. Nada mais dá pra fazer Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Pode ir embora Nada mais dá pra fazer A gente precisa ficar Legenda Adriana Zanotto